Não apareceu ninguém pra tomar o lugar da Charity? Eu tô tentando, mas eu recebi um pedido de última hora pra alterar o figurino pros atores de My Fair Philly. E eu lamento não ter feito muito progresso. Tem muito o que fazer pra trazer de volta a restauração do teatro. E os meus panfletos não atraíram um único voluntário sequer. Não diga mais nada. Termine seu trabalho e a esta hora amanhã estará até a crina de pôneis que querem dar uma pata. Eu e a Apple já que vamos garantir isso. Vocês vão? Pode apostar suas botas que sim. Eu não uso botas. Elas machucam muito as minhas patas. É só uma expressão. Então, olha só. As éguas metódicas só estão disponíveis nesse dia. E precisamos de toda ajuda pros preparativos. Ei, não é uma boa hora no momento. É, o que estou dizendo? Nunca é uma boa hora. Bom, o que você acha? Eu tenho meus próprios problemas. Por acaso você acha que eu tenho horas pra dedicar aos outros? Ah, certo. A restauração do teatro de verão da Charity. Que lembranças maravilhosas. Vai ajudar a gente? Não seja ridícula. Eu dirijo um negócio muito importante de importação e exportação de aveia e feno. Mas não disponho de um momento sequer pra essas coisas. Isso é um pesadelo. De jeito nenhum, querida. É mesmo adorável. Acho que ela estava falando da restauração do teatro de verão. Eu terminei as alterações pro My Fair Feeling, mas eu mal comecei o figurino pra apresentação. E as éguas metódicas estão vindo pro parque amanhã pra provar o figurino e ensaiar. Bom, eu posso te ajudar com o figurino. Mas o que vamos fazer com o resto? O parque tá necessitado de reparos. Ainda precisamos montar os sets. Bom, eu entendo um pouco de construir e consertar coisas. Na verdade, essa é a minha praia. Pode ser por isso que o mapa me trouxe pra cá. Tá vendo, querida? Saímos à procura de voluntários quando toda ajuda que precisa está bem aqui. Aham. O mapa não teria escolhido apenas a Applejack e eu se estivesse além da nossa capacidade. Tudo vai ficar na perfeita ordem. Acho que falei antes da hora. Ah, querida. Tem razão. Tem certeza que vai dar conta disso sozinha? Bom, tem muito o que fazer. Mas a Harry tem razão. O mapa não chamaria a gente aqui se não fosse pra dar certo. Vocês duas podem cuidar dos trajes. A gente se vê no ensaio do figurino. Não! 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 Eu sei que parece ruim, mas eu tô indo mais rápido que eu posso. Não se preocupe, ainda temos bastante tempo. Vai ficar tudo bem. Com licença. É aqui que a restauração do Teatro de Verão se localiza, por acaso? Viemos aqui pro ensaio com o figurino. Ah, sim. Acabamos de dar os toques finais no figurino. Pelo menos elas parecem profissionais. Faremos um ensaio só das falas e a ida e encenação. Não! Espera! Eu ainda não reforcei o... Ainda não reforcei o palco.